Oba! Meio de doze! Mais uma segunda-feira, mais uma semana começa. Obrigada pela sua companhia. Um beijo grande pra você que me curte lá no Facebook, pra você que me segue no Instagram. Tanto recadinho gostoso que eu recebo todos os dias. Muito obrigada mesmo, de verdade. Porque, ó, se você não tivesse aí do outro lado, não tinha SBT e você, né? Mais uma semana abençoada, graças a Deus. E hoje o programa tá demais, gente. Tá muito legal mesmo. A gente vai falar sobre a convivência dos irmãos. E aí, hein? Você tem um irmão? Dois? Três? Quatro? Quantos irmãos você tem? Como é que é a convivência, hein? Companheirismo total? Como é que é? E a gente vai falar também sobre o chá revelação. É menino? É menina? Você quer saber antes, né? Tem gente que tá grávida e já faz o chá revelação. Não fica sabendo o sexo da criança. Ó lá, que bonitinho ursinho, gente. Gravatinha rosa, gravatinha azul. Antes de nascer, já faz o chá revelação que virou moda. A gente vai ensinar quem tem aí vontade de fazer pra ficar a coisa mais linda do mundo. Mas antes, vamos conhecer os prêmios do Saúde e Cap dessa semana pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Dá uma olhadinha aí, ó. No primeiro prêmio tem um Mob Like. No segundo prêmio tem mais um Mob Like. No terceiro prêmio tem um HB20 Comfort. E no quarto prêmio tem uma S10 cabine dupla pra você. E tem também os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição pra concorrer a tudo isso que eu tô te falando. Ele custa 10 reais. Depois você acompanha o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior no domingo, dia 22, às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveita. Boa sorte pra você. A semana tá começando. Vai lá e compre o seu certificado agora, tá? Nosso primeiro assunto é o chá revelação. Gente, na época que eu tive o Miguel, ó, há quase 18 anos, não existia chá revelação. Ou você sabia, ou você não sabia. Às vezes nem dava pra saber, porque não tinha os exames tão legais como tem hoje em dia, né? O chá revelação surgiu nos Estados Unidos há pelo menos 4 anos. E ele vem ganhando cada vez mais força aqui no Brasil, né? Muitas mamães estão fazendo a festinha do chá revelação. Se você não conhece, vai conhecer hoje com a gente. E é bem legal, bem divertido pra quem gosta e pra quem quer fazer. E a gente vai conversar com a Natália Meneghete Fachin, ela é cerimonialista. E também a Penélope dos Santos, Zani Boni, que é a mamãe de hoje. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Bem-vindas, viu? Obrigada. Penélope tá de quantos meses? Seis meses. Seis meses. E você fez o seu chá revelação? Fez. Ó, gente, a Penélope já sabe se vai ser menina, se vai ser menino, certo? Ela não vai contar pra gente. Eu também não sei. Ela sabe, a família dela sabe, você aí de casa não sabe. A gente vai revelar no final do programa hoje, pra nós, aqui, né? O tão esperado. Bebezinho. Vamos falar bebezinho, a gente não sabe ainda, certo? Certo. Mas você decidiu fazer o chá revelação, que realmente virou moda de um tempo pra cá aqui no Brasil. E foi legal? Foi. Foi muito bacana. Eu fiz a sexagem, né? Que é o exame de sangue, com nove semanas. E aí, eu contratei a Natália, ela pegou o resultado e organizou tudo pra gente. E foi linda. E aí, Natália? Como ela já foi a minha noiva, eu fiquei mais feliz. Fora aqui, em escapar, em escapar pra falar com o que é. Eu fiquei muito feliz, Mirna, porque ela já foi minha noiva, eu já fiz o casamento dela. Ah, não. Que legal. Aí, ela falou assim, vamos fazer? Falei assim, você é a mamãe? Vamos fazer, né? Aí, organizamos tudo. Conseguimos usar o balão, a família apreensiva, ela ainda mais. Ela falou que esse exame de sexagem, o que é esse exame? É quem não espera o ultrassom pra saber, faz antes? Isso, com nove semanas, que dá em torno de três meses. Nossa, rapidinho, né, gente? Aí, já descobre. Três meses, eu não sabia nem que eu tava grávida. Negócio evoluiu, né? Negócio evoluiu. Pois é. E é bacana, porque agora tá tudo tão moderninho. Então. O Mizuchá Revelação, ele veio pra dar aquele mistério todo. Apesar de ser tão moderno, descobrir tão rápido, deixar aquele gostinho nos pais. O que será que é? Aham. O que vai ser esse bebê? Então, eles gostam muito pelo fato de reunir a família, aquele suspense todo. Então, é bem engraçado e divertido pros pais, né? E geralmente, se entrega o exame, né, que consta se é menino ou se é menina, pra quem? Ou pra uma cerimonialista, ou então, se você não fosse contratar uma cerimonialista, você entregaria pra uma pessoa de confiança, é isso? Pra quem organiza a festa? É, a gente chama de guardião. Guardião do segredo. Ele vai lá, esse guardião vai lá, pega o resultado, tem aquela função de não vou contar pra ninguém. E o duro é conseguir fazer tudo isso às escondidas. Então, às vezes, nesses casos, contratar uma cerimonialista acaba ficando mais neutro. Então, é mais difícil a família descobrir antes da hora. Olha só que coisa, né, gente? Que legal. E virou moda mesmo. Você acha que agora, Natália, as pessoas estão pedindo cada vez mais pra você, que é cerimonialista? Sim. Antes, o pessoal só fazia em casa e tal. Agora não. Agora estão contratando uma profissional pra fazer. Quando a pessoa tem uma casa maior, que dá pra receber os convidados, ok, fazemos lá na casa dela. Quando não, a gente aluga um salão e prepara toda aquela estrutura, uma mesa bonita, as lembrancinhas, o convite vai personalizado. Quando chega no salão, às vezes a gente coloca uma louzinha. O que você acha que é? Coloca teu palpite, a gente escreve. Então, fica bem bacana. E os pais chegam lá, né, gente? Só eu que não sei? Não, a família toda não sabe. Então, esse é o segredo, né? Olha lá, ninguém sabe. Exatamente divertida. Só uma pessoa sabe. Exatamente. É o revelar, né? É o revelar mesmo, né? E olha, pra você em casa que nunca viu uma festinha, tá conhecendo agora aqui junto com a gente, vamos te inspirar. Existem muitas maneiras de fazer o chá revelação. Por exemplo, esse. Com fumaça. Não é rosa. Ou com bolo. E olha a emoção dos pais. E esse com um balão. Que lindo! E mais uma novidade, são as bexigas. É muita emoção, não é? E tem gente que se supera, como esses casais bem radicais. Tá vendo só, gente? Ó, eu não vou nem entrar em gênero no programa de hoje. Esse negócio de que menina tem que usar rosa, menino tem que usar azul. Não é nada disso, tá? Cada um faz. Se quiser, tá? O chá revelação. Cada um coloca a cor que quiser. A criança vai usar a cor que ela quiser, a cor que os pais quiserem, tá? Isso daí é simplesmente pra identificar e fazer uma brincadeira entre família, uma coisa bem gostosa. Combinado? Agora eu quero falar uma coisa pra vocês. Vocês têm irmãos? Sim. Tem irmã? Tenho dois. Dois irmãos? Você tem também? Sou uma irmã. E aqui, seu bebê? É o primeiro. Primeiro bebê. É. Tô falando no masculino, tá? Mas a gente não sabe ainda, certo? Segredinho. Primeiro bebê. E você pretende ter mais? Sim. Pretende que tenha irmãos? Pretendo três. Três? Corajosa. Vamos ver a importância dos irmãos na vida da gente? Vamos. O nosso assunto também de hoje eu vou conversar com o meu amigo Gilson Gomes Coelho. Ele é psicólogo e professor. Tudo bom, Gilson? Tudo bem. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Gente, como é gostoso ter irmão, né? Pois é, eu tenho dois irmãos, mas somente por parte de pai, Gilson. Então eu não tenho muita convivência com ele. E sempre vivi como filha única, né? É importante a gente ter irmão na vida da gente? Isso favorece o crescimento nosso, como adultos, né? Vamos dizer assim, ter um companheiro, ter ali uma fidelidade desde criança com alguém? Bom, boa tarde a todos. Sim, na verdade, assim, o ter irmão é um laboratório a céu aberto de como você pode aprender a administrar sua vida emocional. Quando a criança se torna adulta, né? Primeiro porque o irmão é alguém que a gente ama, que é muito diferente da gente e que naturalmente ao longo da vida a gente tem que negociar formas de vida com esse indivíduo que a gente ama. Então quem tem irmão pode aprender desde muito cedo a fazer esse tipo de negociação, que é importantíssimo para a administração de conflitos na vida adulta. Quem é uma mamãe que está grávida, que pensa, né, como a Penélope, ah, quero ter três filhos, tudo. Esse planejamento em ter esses filhos, uma diferença de idade, é legal ter esse planejamento ou você acha que a vida se encarrega de tudo isso? Bom, quanto mais jovem, quanto, assim, mais aproximado é a idade das crianças, menos conflitos. Ah, é? Certamente existem, isso. Ah, eu achei que fosse o contrário. Não, porque eles compartilham aí mais ou menos os mesmos significados. Se que tivesse mais atrito, sabe, de disputa. Não, é justamente o oposto. Então, assim, quando a gente tem um irmão muito mais velho, geralmente existe um que domina. E aí que não consegue negociar a ponto de vista. Então quanto mais aproximado é o indivíduo, ele compartilha os mesmos significados. Aquele negócio tendo a mãe ter, ah, vamos ter tudo logo de uma vez, já com idadezinha pequenininha, assim, e cresce todo mundo junto. Esse é o melhor dos mundos. A família antiga, vamos dizer assim, que tinha lá cinco, seis, sete irmãos e todo mundo crescia junto, onde comia cinco, comia seis. É, favorece, né? No entanto, a gente percebe aí algumas características em relação aos irmãos e os posicionamentos em relação às idades, né? Então, assim, os irmãos que são mais velhos costumam ter características, assim, mais de disciplinadores, de educadores, né? Em detrimento dos mais novos. Tem algumas pesquisas que falam que irmãos caçulas são muito mais desenvolvidos. Eu, por exemplo, sou caçula, né? Então, e eu que sou filha única, perco muito nessa história? Acabou perdendo em termos de... Não teve o laboratório a céu aberto pra poder aprender, né? Puxa vida. Sobre... Eu tive primos que cresceram comigo como irmãos, mas não é a mesma coisa, né? Não, não é. Até porque, assim, quanto mais pequenininha uma criança e ela tem irmãos de idades aproximadas, ela consegue negociar nas brincadeiras, o perder, o respeito pelas diferenças, principalmente em relação ao respeito pelas diferenças. Então, assim, porque o outro é diferente, o outro se comporta de forma diferente, tem condutas diferentes, é diferente, e aí mesmo assim a gente tem que amar esse outro, né? E eu quero saber historinha aí, se tem alguma historinha engraçada aí, você com seus irmãos, o que que já aconteceu, ou então alguma história bonita, história de amor aí com seus irmãos, pode mandar no nosso WhatsApp, combinado? E olha, gente, agora nós vamos mostrar a história de três irmãos, tá? Dois trabalham juntos e um mora longe. Vamos ver como é que é. Eu sou mais velho, tenho mais dois irmãos, e por ter dois anos de diferença, a gente tem uma proximidade, uma ligação muito forte, até uma relação extremamente intensa, né? A diferença de idade, né? Nós somos, praticamente, são dois anos, né? Eu pro meu irmão do meio e pro mais novo, são quatro, então uma escadinha de dois anos cada um. Eu acho que a proximidade, ela facilita no relacionamento, né? Talvez se tivesse uma distância maior, mesmo meu irmão mais novo, que são quatro anos, ainda assim, muito próximo hoje, né? Então eu acho que isso facilita na hora da gente conversar, na hora da gente trocar ideia, na hora da gente compartilhar algum momento, seja de lazer também, quando a gente tem uma idade mais próxima, acho que isso facilita no relacionamento. Nós somos muito grudados, né? Viajar vai sempre, os irmãos vão juntos, às vezes o pai e mãe não vai, mas os irmãos vão. Principalmente o Luiz, que é o mais velho, nós temos mais contato, acho que mais proximidade, até porque a idade, eu comecei a sair mais com ele, né? Então tivemos, assim, um momento, às vezes, de curtição, juntos, mais juntos, né? Mas também não é muito diferente com o menor, até porque a diferença é dois anos a mais e dois anos a menos, então é igual. Trabalhando agora, tá os dois, né? Provavelmente, futuramente, o menor venha também. É dia e noite, almoço, acho que ele falou do almoço, do jantar, ele pulou o café da manhã. Fui o café da manhã, nós falamos também de trabalho. Final de semana também, então, nós temos uma relação muito boa. Eu fui primeiro a ir a São Paulo, fui fazer faculdade em São Paulo, e depois o meu irmão do meio foi, e o mais novo foi. Então chegou um, teve um período curto, mas que os três ficaram em São Paulo. E num determinado momento, tive a vontade, tive a oportunidade de eu voltar. E isso aconteceu também com o meu irmão do meio. E o meu irmão mais novo, ele optou por ficar, ele tá optando no momento, por ficar um tempo a mais em São Paulo. De repente, ele vai, em breve, voltar pra cá. Mas, acho isso saudável. E nós estamos sempre, temos algum compromisso, alguma coisa em São Paulo. Então isso vira, se torna uma desculpa pra gente encher o saco dele lá, e passar um tempo com ele. E ele vem bastante também pra cá. Então, mesmo a 500 quilômetros aí, parece que nós somos bem próximos ainda. Muito show de bola, o companheirismo dos dois, né? Sim. Você vê só. E tem alguma receita de bolo? Sim, é essa que você pode observar. Você pode observar até que eles têm uma diferença pouca de idade, né? Os dois. É. Então, essa pouca diferença, e por compartilharem os meus significados, faz com que a relação, ela seja de muita intimidade. E aí os indivíduos, por passarem um longo tempo juntos, acabam levando isso pra vida adulta. Olha que legal. Tem uma tendência natural aí, né? A gente é muito mais apegado aos irmãos na infância, né? Por viver no mesmo local e tudo mais. Na adolescência isso muda um pouquinho, em virtude desse comportamento que o adolescente tem de se voltar pra fora, de querer explorar o externo. E na vida adulta a gente vai construindo a nossa família, vai buscando outras coisas e aí vai se afastando mais. Mas alguns estudos mostram que irmãos que têm idades aproximadas, assim, conseguem conviver melhor. Olha aí. Em função desses significados compartilhados aí. Muito bom. Ótimo. Já volto a conversar com você mais um pouco, já fica a dica aqui pra Penélope, pra já engatilhar uma próxima gravidez aí. Beleza? Pra já crescer todo mundo junto. E você aí de casa, hoje a gente tá falando do chá revelação, a Penélope já sabe. E você aí de casa, acha que o bebezinho aqui dentro, ó, é menininho ou menininha? Menininha, a gente vai fazer o chá revelação ao vivo. Ó, que máximo. Só ela já sabe. Nathalia também já sabe. A gente não sabe. Eu já tenho meu palpite. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Quero falar com você dessa loja aqui, ó, Casa das Linhas, desde 1946. Gente, ó, faz tempo, hein? É uma das lojas mais tradicionais da nossa região, gente. E ela tá com promoções incríveis neste mês aqui. Dá uma olhadinha só. O Mário conta pra gente. Gente, a Casa das Linhas completa 72 anos. E quem faz a festa é você. A loja já tá no clima. Dá só, amor. Mostra aí, Marquinhos. Olha só. A loja no clima. E você vai fazer economia de verdade. Dá só uma olhada nessa cola universal círculo. Ela era R$ 11,90. Foi só pra R$ 5,90. E tem mais. Olha só. Tem linha Cleiane de R$ 14,90 por R$ 13,70. Tem fio de malha com 1 quilo. Gente, de R$ 15,90 por R$ 13,90. Aproveita e vem buscar a meada Molinê pra você bordar. De R$ 2,40 por R$ 2,00. Tem tinta pra tecido 37 gramas. Aquele leque de R$ 3,40 por R$ 3,00. Tem lacinho pra calcinhas estreito. Pacotinho de 100 unidades de R$ 5,90 por R$ 3,90. Tem tecido chitão, gente. R$ 8,90 o metro. Juta natural. R$ 8,90 o metro. Tem também toalhas escolares. Só R$ 1,90. Ainda tem as lãs pra você bordar. Tem a Molê Círculo 40 gramas, R$ 4,00. E a Lã Pinguim Clube, só R$ 3,90. Tudo isso aqui em dois endereços. 72 anos de sucesso. Casa das Linhas, Calçadão da Marechal em Aracatuba. E também na Saudades, lá na cidade de Birigui. Aproveita e economize. É isso aí, Mário. Viu só, gente? Como é bom comprar na Casa das Linhas. Quanta promoção legal. É a tradicional loja de armarinhos de Aracatuba e da região. Então vai lá, não perde mais tempo. Fica no Calçadão da Marechal Deodoro, número 125, bem no centro de Aracatuba. E tem também em Birigui, na Rua Saudade, número 589, bem no centro da cidade. Tá bom? Corre pra lá. A gente vai pra um rápido intervalo. Na volta, a gente vai continuar falando sobre o Chá Revelação. A gente vai te mostrar, tá? Como fazer, o bolo, o que mais você pode fazer de surpresinha. Então já anota tudo direitinho aí. Se você conhece alguma gravidinha que quer fazer, a gente vai te dar todas as dicas. Não sai daí. Meio dia e 32. Muito obrigada pela sua companhia. E ó, hoje é a segunda. Hoje é dia de quê? De quê? Começar a dieta. De entrar na academia. Gente, depois que você começa a malhar, a vida muda. Todo mundo fala isso, né? E você sabe que eu já enrolei pra caramba, mas agora eu tô firme e forte. Eu tenho um recado especial pra você que também quer dar esse up aí, essa qualidade de vida. Um lugar bem bacana pra você treinar com qualidade, com conforto, preço legal. Você vai conhecer junto comigo agora a Academia First Class Club. Dá uma olhada. A Academia First Class Club é 100% climatizada e projetada para a sua qualidade de vida. São equipamentos modernos, instrutores graduados e qualificados, habilitados para melhor orientação nas atividades físicas. Vestiário com armários, estacionamento e horário estendido. Preços acessíveis. A First Class tem um plano anual de treinamento, onde a média mensal é de R$ 79,00 com acesso livre em todos os horários e aulas coletivas. E a First Class está localizada na região central de Rio Preto, Avenida Constituição 1474, telefone 17-3231-0319 e WhatsApp 17-98147-6090. Academia First Class Club, seu bem-estar é a nossa meta. Você viu só que legal? A gente tem que aproveitar. Vai lá, olha de pertinho, conheça também os outros planos, tá? Avenida Constituição 1474, telefone 17-3231-0319. Bora lá, vamos começar a malhar, né gente? Vamos mexer esse corpite. Bom, a gente precisa malhar, sabe por quê? Porque tem tanta coisa boa pra comer, que eu vou te mostrar agora, eu já tô olhando pra ela ali, ó. É Raquel Martins Faria Confeiteira de Mão Cheia. Obrigada, amiga. Vem, Raquel. Bem-vinda. Olha, gente. Oh, meu Deus do céu. Desse jeito eu vou ter que fazer outro? Não, mentira. Como não? Como não? Não, 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 não. Tem que fazer. O meu filho vai ser filho único. Que nem eu, que nem você que eu tô sabendo. É, eu sou filha única também. E aí, hein? Você é filha única também? Sou, sou filha única. Perdeu, pelo que o Gilson falou, perdemos uma grande parte aí boa, né? Mas eu tenho duas filhas. Tem duas filhas. Duas filhas e pertinho, como ele falou. Eu vou ficar só com o Miguel, mas só fazer o quê, né? Mas tudo bem, mas a gente tenta suprir alguma coisa. Ó, já tem gente participando aqui, falando que o nenê, que tá ali, ó, é uma menina. Quem falou a Gisele? A Gisele, o palpite dela é menina. Será? Será? Você tem palpite? Será? Você já sabe. Você já sabe que você fez o bolo. É, eu fiz o bolo. Não pode, não pode. Não posso, não posso. Tá saindo muito a sua revelação? Tá. Bom, pelo que você tá mostrando aqui, coisa mais linda do mundo, então aí você tem que fazer tudo azul e cor de rosa. Sim, é, pra... Você não pode puxar pra nenhuma das duas cores, né? Não, não, não. Tem que fazer tudo metade, metade, pra não dar... Bem metade, metade. Bem metade, pra não suspeitar de nada. Olha só o cupcake, gente, com a mamadeira e com a chupeta. Não, para tudo. Para tudo, gente. Ah, meu Deus do céu. Que coisa linda. Olha esse casaquinho. Vai se falar, a Miriam tá mostrando o casaquinho rosa, né, menina? Aqui, ó, casaquinho azul. Casaquinho azul. Também tem a mamadeirinha rosa também. É tudo meio a meio aqui, não tem essa não, gente. E como eu tava falando com a Natália, isso aqui é um tempo atrás que existia. Sei lá, pelo menos eu não conhecia. Eu, quando eu tive minhas filhas, não fiz. Não, né? Não, também não. Eu não quis saber o sexo do Miguel, assim. Não queria saber se era menino ou se era menina. Não, fiquei sabendo só no parto. Mas eu acho que eu ia fazer. Eu acho que é legal, né? Ah, eu acho. Nossa, imagina que emoção. Você fica naquela, né? Você quer saber? Ah, tudo que é festa, né, Miriam? Tudo que é comemoração, a gente tem que fazer. A gente inventou mais uma. Ah, é, mais uma. E tem outra também, também. Tem mais festas com relação a recém-nascido. Então, me fala aqui, o bolo é uma das maneiras de se revelar na hora se é menino ou se é menina. Sim, sim. Mas como? Aqui o bolo é branco, e aí? Mas lá dentro, lá dentro, o recheio tá colorido. É assim que a gente vai mostrar hoje? Vai ser assim. Que da hora. Ai, meu Deus do céu. Então, é hoje. É hoje que a gente vai mostrar. A Penélope daqui a pouco vai vir aqui cortar o bolo pra gente mostrar. Ela já sabe, gente. Ela já sabe. Ela já tá gravidinha de seis vezes, mas ela tá fazendo um suspense danado. Eu não sei. Olha que grávida linda. Que mamãe linda. Ó, meu Deus do céu. Linda mesmo. Ai, 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 ai. Ó, tem o telespectador falando aqui no meu ouvido. A Sheila tá grávida de nove meses. Ela acha que é um menino. Ela acha que é um menino. Olha, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ela tá grávida de nove meses e ela não quis saber o do nenê. Ela não quis fazer. Olha que legal. Nossa. Que legal. Eu também não quis. Natália de José Bonifácio. Beijo pra você. Acha que é menina. E a Thaís também de José Bonifácio. Também acha que é menina. Beijo pra todas vocês. Vamos ver, né? Vamos ver quem será. Vamos fazer assim. Se for menina, eu vou comer as coisinhas cor de rosa. Se for menina, eu vou comer as azuis. Ou melhor, eu vou comer de tudo, Raquel. Vamos, vamos comer tudo. Vamos comer tudo. A gente só come nessa vida. E, gente, agora é o seguinte, ó. Se for fazer, toma cuidado. Porque a gente separou uns chás revelações aí da internet. Engraçado que o povo quer inventar e aí se dá mal, viu? Ah, é. Deve ter muito vídeo cacetada. Tem. A gente separou uma vídeo cacetada aí pra mostrar. Vamos ver. E aí, gente, agora é o que eu vou comer. E aí, gente, agora é o que eu vou comer. Pelo amor. 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 Ai, gente do céu. Imagina. Ela comprou o sinalizador. Que medo. Alguém do Timão vendeu pra ela. Algum corintiano falou, vem cá, mamãe, que eu tenho o sinalizador, ó. Baratinho. Gente, não é isso não, tá? Essa fumacinha aí, geralmente sai também colorida, né? No caso dessa mamãe aí, deu errado. Então tem que olhar direito, né, Raquel? Negócio, né? Tem que fazer bonitinho, gente. Você contratando ou não uma cerimonialista, compra a coisa certa. Porque isso, além de tudo, é perigoso, né? Sim, sim. É uma cabeça de alguém lá. Isso acontece. Fora a decepção da mãe, né? Isso acontece nos doces também. Não é? Acontece? Sim. É verdade. Tem que contratar uma pessoa mais experiente, senão dá tudo errado na sua festa. Um rosa com cara de amarelo, um azul com cara de verde. Essas coisas estão erradas, gente. Não é errado. Tem mais. Vamos dar uma olhada nesse outro. Esse eu vou até falar junto, porque esse foi demais. A mãe indo com o balão e olha a criança. Tchau! Acabou a surpresa. Olá, olá de novo, ó. Como um gato. Não, a mãe volta pra casa. Ela nem fala nada, ela ignora a criança. Ela só faz assim, ó. Do tipo, vamos entrar pra fazer outro balão. Esse é outra maneira de revelar o balão. Ai, gente. Então daqui a pouco eu volto pra cortar o bolo. Vamos, espera. Ai, gente do céu, viu? Agora, Natália, vem cá comigo. Você viu? Que tragédia. Que M, né? Muito. E M, né? Que deu, né? Nossa, pegou um sinalizador de futebol. Ah, é arriscado, muito grosso, muito grande. Tem os específicos agora. O balão é legal, né? Sim, o balão é bacana. O balão dá pra fazer. Usa muito o balão, mira. Tem gente que inventa um pouquinho mais. Ao invés de colocar só o pozinho, coloca uns confetezinhos dentro. Ah, legal. Pra dar uma incrementada. Fica legal também. Muito bem. Depois a gente vai perguntar pra Penélope o que que ela usou lá no chá dela. Como que ela revelou tudo isso. Mas antes eu vou te dar algumas ideias legais, boas, que dão certo pra você usar aí no seu chá. Pra revelação, ok? Vamos começar aqui, por favor. Ah, e o que que é? Ah, e camiseta. Lindo. Ah, que legal. Dá pra guardar de recordação, mostrar pro filho ou pra filha depois. Olha o que nós fizemos. Fica legal. Show de bola não dá errado, tá? Camiseta não dá errado. Sim. E pode até dar pra torcida, né? Sim. Porque faz a torcida das meninas, a torcida dos meninos, fazer uma foto em família. Fica legal. Ai, gente. Que legal, né? Ó, se esse programa demorar mais meia hora, é engravido. Não, demorou mais meia hora, é engravido. Não, pensa em arrumar um segundo. Quem sabe? Não, tá vindo um negócio, uma vontade de fazer esse negócio? Pode fazer sem estar grávida? Só pra fazer coisa. Ah, e vira. Brincadeira. Se eu arrumar um segundo, eu te chamo. E a gente faz o chá. Aí, daí, você deixa eu ser seu cerimonialista? Deixa. Não, não, faça isso. Sem problema. O que que é isso? É um varalzinho, Mira. É um varalzinho, aí eles colocam os bórezinhos com um ponto de interrogação, as duas cores, que simbolizam o feminino e o masculino, pra dar aquela alegrada mesmo na decoração. E pra deixar o gostinho, né? Um pontinho de interrogação. De pergunta, o que será que é? Lindo, lindo, lindo. Pode passar. Aí, uma mesa. A mesa. Olha, Mira, tá vendo que eles repartem meio a meio? Sim, sim. Como a nossa doceira lindíssima trouxe o bolo. Eles dividem literalmente no mesmo peso pra não dar margem pra desconfiar. Ah, você olha, você não tem como, né? Você não consegue saber, não identifica. Show. Muito bem. Tá anotando aí, né? Ok, tem mais? Mais uma mesa. Mais uma mesa. Ah, as vestigas. Olha, dividiram. As flores também, olha os tons das flores. Eles também cabricharam até nos tons. A toalha, ó, duas toalhas. Ah, ela fez dois bolos, ó. Olha que que é essa. É isso? Não, não, é um bolo aqui. O que que é aqui? Aqui, acredito que seja um docinho. Ah, não, é algum docinho personalizado. Isso, isso. É isso aqui, não dá pra ver direito, né? Mas dá pra fazer assim também, não dá? Docinho só azul e docinho só rosa. Divide a mesa mesmo. Divide a mesa. Isso, show, show. Gostei também. Tem mais? Vamos ver. Ah, o convitinho. O convitinho, gente. Olha só. O que será? Até as letras, Mira. Dividiram pela metade. Começa azul e depois termina. E vai no rosa. No rosinho. Pra deixar a pessoa na dúvida mesmo. Na hora que ela receber o convite, ela não conseguir identificar o que é. Muito bom, muito bom. Fica bem bacana. Ok, mais uma mesa aí também. Boy girl. Boy girl. Bacana. Show. Ah, lá, a louzinha que eu havia te falado no início. Ah, não, das apostas. Isso. Que legal. E tem mães, assim, que topam gastar um pouquinho mais, vocês vão dar um presentinho pra quem acertar a aposta. Ah, show. Aí ganha um mimo dos pais, pode ser até uma caixinha com cupcake. No teu, como que você revelou? Foi o balão. Balão? Foi. Nenhuma criança lá, pentelha, foi lá furar o teu balão, não, né? Tá. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Você não comprou o estenalizador do timão também? Não, não, não. Ai, meu Deus. Tem mais alguma? E essa aqui, nossa última foto, que é um pontão de interrogação lá atrás que ela colocou. E o bom também. As cortinas das duas cores, pra dar aquela dividida. Muito bom. Ficou bem bacana. Muito bom. Muito bom. Então, quer dizer, se caprichar, sai tudo direitinho, né, Natália? Sim, se forem caprichosos, detalhistas, que esses detalhes, eles encantam toda a decoração, deixa também, quem tá chegando todo curioso, o que será que é? E eles amam, né, porque é uma surpresa, é uma alegria pra família toda, então quanto mais detalhes, melhor. É isso mesmo. Então eu pedi pra você sentar mais um pouquinho, que daqui a pouco tá chegando a hora. Ai, ai, ai. E aí, Gilson? Tem um palpite? Então... Eu vou esperar. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, você vai ganhar um cupcake. Eu te dou um cupcake mesmo. Ótimo. Ai, que isso a gente quer comer, né? Isso que é bom. Bom, gente, ser companheiro, brigar com o irmão, disputar o banco da frente do carro, né, fazer aquela chantagem, dar aquele briscãozinho por baixo da roupa, assim, tudo isso rola quando a gente é criança com o irmão, né? Tudo isso acaba sendo saudável pro desenvolvimento do... A convivência em geral dos dois? Sim, sim. É como eu falei, assim, inicialmente, né, assim, essas diferenças, elas fazem com que os indivíduos, eles aprendam a negociar seus pontos de vista, aprendam a ter controle emocional, inclusive, assim, até uma dica aí pros pais, né, assim, que mantenham sempre a questão da imparcialidade, né, não tentando exibir de forma escancarada quem é o preferido da relação, né, porque isso favorece, inclusive, o conflito, né, entre os irmãos. Quando os irmãos são muito diferentes, muito diferentes, Gilson, e tem realmente muito conflito, muita briga dentro de casa, né, acontece, né, personalidades muito fortes, principalmente, às vezes, chegando perto da adolescência, tem alguma dica pros pais, como você disse agora, pra eles conseguirem apaziguar tudo isso? Bom, primeiro, assim, que os pais, eles devem ser exemplos, exemplos, na verdade, de controle emocional, né, assim, de bom senso. Então, assim, as crianças, de modo geral, elas, elas, é como, assim, a cabecinha é como se fosse um arquivinho. Inicialmente, elas vão tendo contato com as suas experiências, né, então, assim, a partir do que elas recebem do ambiente, elas vão construindo seus modos de relação. Então, as relações com os irmãos, elas são extremamente importantes aí, pra que o indivíduo, é, é, pra construção, inclusive, de traços de personalidade e do comportamento no geral. Entendi. Então, é interessante pros pais, que eles mantenham uma neutralidade. Tá. Assim, tentem sempre negociar, não mostrando uma preferência por um e o outro, porque isso, inclusive, gera aí uma, 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 fortalece as discussões e os conflitos, né, a preferência escancarada em relação a um deles. Existe um jeito de preparar o irmão mais velho pra chegada do irmão mais novo? É, até quando a mãe tá grávida ou coisa assim, já, já tem que ir falando com ele, preparando, isso fica mais fácil pra quando a criança nasce? Sim, fica mais fácil. Inclusive, assim, é oportuno que seja dito, é importante que seja fortalecida a ideia de que ele não tá perdendo espaço, né, de que esse outro é importante e que esse outro vai trazer N contribuições pra vida como um todo, né, não só pra, 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 pro momento da infância, mas, mas pra vida toda, é um companheiro que a gente leva pra vida toda, muito diferente, que, que pensa diferente, que é diferente, mas que mesmo assim é amado, né? Muito bem, então, olha, que você aproveite aí, dê um beijo grande no seu irmão, na sua irmã, se tiver brigado por qualquer coisa, vai lá e faça as fases, porque essa vida é muito curta pra gente ficar brigado e magoado com alguém, principalmente com o irmão, né, gente? Porque eu vejo muita gente aí, é, magoado com o irmão, brigado, ah, não, por causa disso, por causa daquilo. Gente, tanta bobeira, né, para com isso, para com isso e faça as fases. Júcio, obrigada por você ter vindo, nosso bate-papo foi ótimo pra mostrar a importância dos irmãos, mas eu quero que você fique aqui pra você curtir com a gente aí a revelação, combinado? Eu tô ansioso. Ah, boa, vamos pra um rápido intervalo, porque na volta é a revelação, uuuh, que delícia. Meio dia e quarenta e nove, a gente já voltou e hoje nós estamos falando do chá revelação. Gente, daqui a pouco, nesse bloco ainda, a gente vai saber se o nenê da Penélope é menino ou menina. E é uma dica bem legal pra você em casa fazer também, porque é uma bagunça danada junto com seus familiares e as pessoas que você ama, ok? Mas antes, vamos conferir os prêmios do SPCAP dessa semana? Você que mora em Aracatuba, Presidente Prudente, toda essa região, no primeiro prêmio tem o Moblike, no segundo prêmio mais um Moblike, no terceiro prêmio um HB20 Comfort e no quarto prêmio uma S10 cabine dupla. Tem também os giros da sorte com dez prêmios de mil reais pra você concorrer. Então, vai lá, compra o seu certificado de contribuição que ele custa dez reais e depois acompanha o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT no domingo às nove horas da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de e Presidente Prudente. Boa sorte pra você, ok? Olha ali as minhas três meninas preparadas. Olha lá, olha, olha. Vou ficar aqui no meio, posso? Vem, vem, mira. Ai, 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 você é de casa? Menino ou menina? Ai, 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 que coisa linda. No dia você ficou muito ansiosa? Fiquei, bastante. Nossa, imagina, o seu marido também. Ficou. Os dois? Muito, muito ansiosos. Gente, é aqui também, né, mira? É, eu juro pra você, eu não sei. Vamos lá. Todo mundo já sabe aqui. Então, vamos revelar cortando o bolo? É isso? Então, vamos. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ai, que legal, né? Que lindo. Faz um triângulo. Foca nesse bolo aí, foca no bolo. Olha, a música. Aí. Devagar, devagar, devagar. Olha a curiosidade. Não, não pode ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ela tá botando do lado de cá. Vou segurar pra ninguém ser, por enquanto. Segura. Segura. Ai, o Mi. Ai, o Mi. E o Mi, o Mi, o Mi. Olha lá, a Mira, vai sair a cor. Ai, oi, 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 oi. Ai, oi, 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 oi. Ai, oi, 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 oi. Ai, oi, 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 oi. Júlia. Júlia. Bem, obrigada. Ai, que legal. Ai, gente, eu tô tremendo. Ai, tô emocionada. Ai, que legal. Olha aqui. Bem rosinha. Bem rosinha. Raquel, se você fazer um bolo inteiro rosinha. Vamos virar o bolo aqui agora? Todo mundo que acertou no WhatsApp, pode dar um gritinho aí? Que é a Julinha que está chegando. Então o bolo rosa é uma das maneiras de você fazer a revelação. E tem outra maneira, que é o balão. Vamos lá. Vai você ali? Peraí, mas longe de mim que eu tô aflição de balão. Eu também. Eu também. Vai pra lá. Peraí, calma. Vai contar. Imagina que você não soube, né? Você não fez o bolo ainda, né? Você pode fazer o balão primeiro. A gente só vai mostrar pra você pra você ter ideia que pode fazer. Você fez balão? Fiz balão. Você fez só balão, você não fez o bolo. Só balão. Ai, quer contar? Três. Chacoalhadinha. Ai. Chacoalhadinha. Um, dois, três e... Já! Bem rosa. Extremamente rosa. Aí a gente tá ao vivo. Ui. Aí acaba o programa. Ao vivo, pessoal. Olha que legal. O que é esse pozinho? É um pó colorido. Ele é com um tipo de textura. Isso. Ele parece uma... Olha que isso que eu tô toda suja. Ele parece um amidozinho de milho, ó. É mesmo. Olha aqui, gente. É, ele é bem fininho. Acabamos o programa todo. Ó, ó, que beleza. Passa isso ao ar livre. Da Penélope foi ao ar livre. Pra fazer? Foi ao ar livre. Foi. Foi na frente de casa. Na frente da minha casa. Você não é boba nem nada, né? Não tinha conta. Não tinha conta. Então você já viu, ó. Você pode fazer o bolo. Que pode ser rosa, pode ser azul. Bonitinho. Você pode estourar o balão, que nem a gente fez aí, ó. Que fica a sujeira. Mas também é bem legal. É bonito. Você viu como faz na hora, né? Um... Olha o chão aqui, ó. Mostra o chão pra mim, Dani. Olha. Ó. Rosão. Você imagina isso na festa, gente. Que da hora que é. Que legal. E, Penélope, me fala uma coisa. Você agora, a gente já sabe que vai vir a Julinha aí, sua primeira neném. Minha primeira. Né? Sua primeira filha, mamãe de primeira viagem. Isso. Pra quem tá em casa gravidinha, você recomenda fazer a Oxa Revelação? Você acha legal? Você se divertiu? Foi bacana? Foi. Foi muito bacana. E o mais legal é que toda a família apostava no menino. Então, foi realmente uma surpresa. Olha aí. Né? Pro outro lado. E maravilhoso. A gente ficou muito feliz e todo mundo se divertiu muito. Olha só. Gostou, Raquel? Amei. Muito legal. Amei. Agora, gente, tem mais os sinalizadores. Que são esses daqui, ó. Que não são os do Corinthians, que a gente mostrou aí, tá? Não é sinalizador de futebol, não. Esse aqui também é uma fumaça, Natália? Sim, esse é uma fumacinha específica pra ocasião. Ela é mais fininha. E ela sai bem direcionada mesmo no tom do chá Revelação. No tom que você quer. Isso. Então, não vai esquecer e comprar um só. Essa fica a dica, né? Compre os dois, porque você tem que fazer o suspense. Que nem a gente tá fazendo aqui. São três maneiras. Você pode fazer... Tem que fazer uma das três, né? Sim. Pra dar certo. Você vê, as três não vai ter graça, né? Você escolhe uma das três pra você fazer. Um, dois, três e faz. Então, eu queria agradecer a vocês. Gilson, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Que lindo sucesso. Raquel, parabéns por você ter vindo aqui. Por você ter feito essas coisas lindas e gostosas. Eu que agradeço, minha. Valeu. Natália, parabéns por você fazer as festas lindas que você faz. E agora também de chá Revelação. E fica a dica aí em casa. Se você quiser fazer uma coisa legal, procure sempre bons profissionais pra tudo dar certo. Né, Penela? Com certeza. Então, ó, um beijo grande. Agora você vai ficar com o nosso querido e amado Padre Orlando. E a gente, ó, vai ficar tudo rosa esse estúdio aqui. Eu vou sair correndo daqui, gente. Olha lá, olha lá. Vai sair a fumacinha rosa. Essa fumacinha você não fez também. Não, eu não sei. Você fez só o balão e deu certo. Ai, meu Deus. Será que vai dar errado? Não, deu certo. Olha lá. Tchau, gente. Fiquem com Deus. SBT e você, todo rosa aqui. Uhul!